A Prefeitura Municipal de Vargem Grande, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com a Secretaria de Saúde de Vargem Grande, realiza pela nona vez o projeto Vida por Vidas. Este projeto, que já tem grande trajetória, acontece na Câmara Municipal de Vereadores. A Secretária de Saúde do município, Nicole Mesquita, fala da relevância do projeto e da importância da doação de sangue. Bem, doar sangue é salvar vidas. Então, a Secretaria Municipal de Saúde entrou com parceria junto com a Emomar e a Igreja Adventista para fazer mobilização e a sensibilização das pessoas para que doam sangue, se aproximando do período de carnaval e as pessoas precisam, e a Emomar está com o estoque zerado. Por isso, a Secretaria entendeu essa importância de doar, de fazer essa parceria junto com essas entidades para que a gente possa mobilizar as pessoas para doar sangue. Doutora, mas quem é que pode ser doador? Todos podem ou tem alguma restrição? Na verdade, existem algumas restrições. Pessoas que têm alguma doença crônica ou que fizeram recentemente tatuagem, mas aqui a Emomar, elas fazem exames no ato da doação para identificar as possíveis doenças. E tem uma questão de peso também, né? Tem sim, a partir de 50 quilos. As pessoas acima de 50 quilos já podem ser doadoras. Doar sangue é salvar vidas. Doar sangue é salvar vidas é um ato de solidariedade. Portanto, nós pedimos a presença de todos vocês para fazer essa doação, esse ato de amor para o próximo. O objetivo é que o projeto aconteça duas vezes só neste ano. Nosso principal objetivo é a solidariedade, é ajudar mesmo, porque infelizmente as pessoas têm muito mito com relação à doação de sangue. E o Zemo Centro, o Emomar, está sempre com o estoque abaixo, né? Muito baixo. E por isso a igreja sentiu essa necessidade de criar uma campanha, chamada Vida por Vidas, que consiste na doação de sangue. Todos os anos você faz essa campanha? Todos os anos. A gente sempre faz no mês de junho. E esse ano a gente pretende fazer duas campanhas, por isso estamos agora em fevereiro realizando a campanha. Esse ano então vai ser duas campanhas? Duas campanhas. A gente está aí com tudo e a gente pretende ver se chega pelo menos a 300 bolsas, né? Vocês atingem um número específico? Sempre fica numa faixa de 120, 130, o máximo que já conseguimos foi 139, porque assim, nunca são os mesmos doadores, né? Os que voltam é sempre bem pouco número, então assim, está sempre surgindo outros doadores. Mas se todos que doam nos anos anteriores voltassem, a gente chegaria numa faixa bem grande de bolsas de sangue. Muitos irão doar pela primeira vez e apesar do medo, eles tenham consciência de que esse simples ato pode salvar vidas. Ana Maria, a senhora vai doar, né? Sangue pela primeira vez? É a primeira vez. Estou querendo, né? Como foi que você soube do projeto? Aí eu recebi uma mensagem no celular. E aí se mobilizou e veio salvar vidas? Eu já tinha vontade, né? Eu tenho vontade. Se der, eu tenho gosto. O que você diria então para o pessoal que está em casa também se mobilizar, né? É que aquele que pode doar é muito bom, né? É muito bom a gente ajudar o irmão. Você vai fazer a sua parte? Eu vou fazer a minha parte, com muito gosto. Essa, bom dia. Já na preparação para doar sangue, está com um pouquinho de medo? Um pouco. Eu estou com um pouco de medo. É a primeira vez, então a gente fica um pouquinho receoso, né? Com a primeira doação de sangue. Mas tem a consciência de que vai estar salvando outras vidas, né? É isso mesmo. A gente tem esse pensamento que a gente está doando um pouco do nosso sangue, sabendo que outra pessoa mais na frente vai estar precisando e a gente vai estar contribuindo para salvar mais vidas. O que você diria então para o pessoal de casa que está com aquele receio, que está com um pouquinho de medo? É que faça a sua parte, venha fazer doação de sangue, que é isso, é importante. Porque além da gente, outras pessoas possam doar e salvar vidas, assim como eu estou fazendo nesse momento.